Todo mundo pertence, todo mundo tem um lugar dentro do sistema familiar. Muitas vezes acontece de um casal, por exemplo, ter um aborto e esse aborto não é falado. Fica ali aquela dor entre o casal e eles, até para não entrar nisso, não se comenta, não fala com os outros filhos. E aqueles filhos que vêm depois, eles geralmente sentem a dor daquele que não ficou, a dor daquele que não foi dito. E eles podem começar a reproduzir, ter padrões, enfim, para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção da família. Ora, espera aí, essa dor que eu estou sentindo é a dor de alguém que não está aqui, fora do lugar, se sente fora do lugar, isso é um peso. Então, às vezes pode dar depressão, vai mal na escola, enfim, tem vários sintomas, vamos dizer assim, que pode acontecer. E aí, quando você, dentro de uma constelação, você consegue identificar isso, você coloca o excluído ali, aí você consegue liberar o irmão. Então, é muito interessante isso, quando você faz uma constelação e aí você percebe isso, o outro já se conecta, é a saudade, enfim, é muito lindo uma constelação familiar, quando tem uma história assim. Quando você dá o lugar para aquele que foi excluído, não só o aborto, mas às vezes um alcoólatra, ah, fulano é alcoólatra, então vamos virar as costas para ele, porque ele não faz parte dessa família, eu não quero mais saber. Então, as gerações posteriores, elas vão sentir a dor daquele que foi excluído. Tem um desenho muito legal que chama-se Encanto. E aí, fala muito sobre constelação familiar e tem até uma musiquinha que chama assim, Não Falamos do Bruno, porque o Bruno foi um tio que foi excluído. E aí, ele vivia dentro de umas paredes ali, dentro da casa, é muito legal esse desenho, eu indico. E ele vivia ali, recluso dentro da casa, escondido, então não se falava nele. E aí, a personagem do desenho, ela começou a fazer vários movimentos dentro da história e um dia chegou-se no Bruno. Então, aí o Bruno foi incluído dentro daquela família, porque o Bruno era o esquisitão, entendeu? Então, é muito lindo e esse filme, ele é todo constelação familiar. Nossa, que interessante, eu ainda não vi. Eu indico, eu super indico, é muito lindinho. Então, assim, quando eu entendo, quando eu venho para uma constelação familiar, eu vou olhar, além de olhar para mim, eu vou olhar para o meu sistema. E eu vou olhar para a minha história. E eu vou olhar para a minha história, a partir de então, com mais amor, com mais gratidão. Entendendo que, às vezes, o comportamento de nossos pais, ou, enfim, de alguma outra pessoa do nosso sistema familiar, foi o que tinha que ser, o que eles podiam dar naquele momento, entendeu? Foi inconsciente, as coisas aconteceram, mas, assim, muitas vezes você percebe que era o que a pessoa podia fazer ali, entendeu? Então, você começa a olhar para o outro. Antes, você olhava com um olhar de julgamento, uma acusação, né? Ou você nem queria olhar. E aí, quando você entende o que aquela pessoa passou, por que agiu daquela maneira, você muda a sua postura em relação a ela. Então, é muito legal isso, porque há uma reconciliação. Você se reconcilia com você, você entra em paz com você e também você entra em paz com o seu sistema familiar. Que maravilha!